Música Pré-candidato à Prefeitura de Nantes Romares, quem vai conversar conosco no terreiro da usina para tratar de economia, de cultura e de assuntos que você de Nantes Romares deseja ouvir de um pré-candidato é ele, o professor José Carlos Leão, que é do PSOL e que tem uma proposta e uma série de coisas e histórias na cabeça para contar. Candidato, nós estamos aqui exatamente no terreiro da usina, o cenário que nós imaginávamos não seria esse, de abandono, não diria descaso porque é uma série de confrontos e interesses na área da economia, mas qual o retrato que o amigo tem desse complexo sul-croculeiro que era tão importante para a nossa região? Nunes, mais uma vez estou aqui com você, no terreiro você me trouxe ao passado, aí é que a gente vê essa situação que se encontra hoje na Laginha, isso é um absurdo para a nossa cidade, além de tudo, de todo descaso, ainda tem esse descaso que é maior, como eu estava falando com você, desde criança que eu vivo isso aqui. Quantas vezes eu cheguei aqui, nesse ponto que nós estamos, a gente encontrar aqui uma fila de caminhão com 100, 150, 200 caminhões, de quê? De agricultores, de fornecedores de cana, de União dos Palmares e hoje a gente não tem mais isso. Eu fico triste por demais, a gente vê uma situação dessa e os nossos dirigentes não procuram o dono da usina para que se tomem alguma atitude. Como é que vamos sair de uma situação dessa se um patrimônio desse se encontra parado, Nunes? A história reverteu a situação, essa usina que tanto estendeu as mãos, ou suas mãos, o seu braço da economia para a nossa cidade. Hoje o inverso, União dos Palmares, não diria das costas, mas quem comanda o cenário político, a própria economia local, poderia existir uma força-tarefa para levar para a nossa cidade informações outras, no tocante à esperança de nós termos essa usina, quem sabe, um dia funcionando. Nunes, União dos Palmares só vai mudar no dia que tiver palmarinos que gostem de União dos Palmares. Por quê? Não é só um prefeito que vai mudar essa situação de nossa cidade, não, Nunes. É o governo estadual, é um deputado estadual, é um deputado federal e um prefeito que junto procura resolver os problemas de nossa cidade. Porque do jeito que está, não tem como ser resolvido. A gente vai ficar batendo a mesma tecla, chega eleição e eleição, chegam uns caras de pau aqui dizendo que vão botar essa usina para funcionar e não vão botar mais essa usina para funcionar. Hoje o tempo da cana passou, foi como no sul teve o tempo do café, do leite, agora a cana para a gente nessa região passou. Então, chegamos aqui a produzir no estado de Alagoas 60 milhões de toneladas de cana. Hoje a gente vai chegar no absurdo de produzir só 3 ou 14 mil. O sul do país, Nunes, está produzindo quase 700 mil toneladas de cana. A gente não tem, não tem políticos cara de pau chegar aqui e dizer que essa usina vai funcionar. Espero que ela tenha um outro destino, mas como usina mais, eu desacredito. Ao chegarmos aqui, o senhor começou a contar aqui para a esquerda o braço forte da economia de Nunes Albares através de grandes nomes que hoje nós conhecemos. Se o senhor puder na resposta citá-los, nós agradeceríamos. Mas, e que também viveu a sua imensa, a sua infância aqui. A pergunta é, qual a lembrança mais forte e presente que o senhor tem nesse exato momento? É quando eu chegava aqui, Nunes, que tinha aqui, como eu falei pra você, de fronte, de lado, de costa, todo lugar tinha as casas dos moradores da usina Laginha. E nós tínhamos, na época, 650 fornecedores de cana. Eu já fiz um levantamento, já passei isso pra você. O Neon tinha 1.200 caminhão. Eu chegava aqui, no dia que a gente chegava aqui, dia de sábado, durante a semana, era uma festa, estavam aqui os vendedores vendendo picolé, vendendo tudo. O pessoal que vinha do lado de União dos Palmares, Santana do Mundau, ficava nessa direção. E o outro pessoal que vinha do Timbó, Orlando Gomes de Barro, Geraldo Pontes, o senhor Marcos, aquele pessoal, Valtacioli, Zé Paz, todo mundo com os caminhões aqui, tudo parado. A gente via que a economia estava em, como se diz, ebulição. Na sexta-feira, Nunes, lá onde era o bar do vaqueiro, do atual, saudoso não, do Zé Veras, ou antes do Zé Veras, dia de sexta-feira aquilo era uma brincadeira ali. Saia cada fornecedor de cana, cada um com seu pacote de dinheiro, para ir distribuir nas fazendas. Aí, no outro dia, União dos Palmares movimentava. Mas hoje, onde se fala em economia, só se fala em mercado financeiro, nós não temos em União dos Palmares uma pessoa que viva do mercado financeiro. Aí a economia desse jeito não funciona. Jamais vai funcionar desta maneira. Para a nossa câmera e a lente da verdade, a usina Laginha morreu para o senhor ou o senhor conquistando a prefeitura de Nunes Palmares haverá uma outra história? Não, Laginha como indústria, isso não tem mais, não tem mais cabimento, mas Laginha como indústria, porque não tem condições. Eu já falei uma vez para você, uma tonelada de cana é 70 reais, Manu. Não tem como a usina produzir cana nessa região da gente, que é uma área que não é totalmente mecanizada. Se produz cana em área mecanizada, essa estrutura não tem. Agora, se nós saíssemos de um polo de cana, voltássemos, fosse a gente, ou eu já ouvi falar que várias cooperativas já vieram aqui, a gente saísse para um polo de plantação de fruta, fruticultura, aí sim, aí seria fora de série. Agora também, se a usina acabar e sair para o boi ou para o pau, que no caso é o eucalipto, a união está fadada a cada vez mais descaso. Fadado a cada vez mais descaso. Aí a União dos Palmares precisa de políticos da região, como eu lhe disse, deputado federal, deputado estadual e prefeito de União dos Palmares, que que queira desenvolver a nossa terra, porque a não ser desta maneira a união está fadada a acabar, porque eu já vi a união muito melhor. Eu tive uma, não grata, eu sei lá, não sei nem o que dizer. Eu ouvi a semana falar que o Daniel fechou a quaca. Isso não existe, União é uma cidade de hoje, a gente está numa cidade de hoje, de União dos Palmares, uma cidade de pobre, onde não se tem mais nada. Desculpa. As pessoas até ficam assim pensando, quando eu digo que é uma cidade de pobre, hoje para você ser rico no Brasil, a gente tem aqui essa usina aqui. Quando eu vi a recuperação judicial do doutor João Lira, que ele tinha um patrimônio de 2 milhões e tinha um débito de 800 milhões, a gente tinha. Hoje o que é que a gente tem em União? Alguém que vive bem, porque tem seu pão para comer, tem seu carrinho para andar e um monte de carne para pagar também. A cidade hoje nossa está fadada ao descaso, está fadada ao relento, está fadada a daí para pior. Acabou quem cuidasse de sua população? Sim, porque tem que ser um palmarino, tem que ser um Ivan Nunes, tem que ser um Carlo Leão, tem que ser uma pessoa da terra, que saiba realmente a situação. Porque não adianta fazer política só. Os políticos vêm aqui, deputado estadual, deputado federal, prefeito, vem naquela época que precisa de seu voto. Pegou seu voto, foi embora, acabou e acabou-se tudo. Não é tarefa fácil. Quem chegar aqui dizendo que vai resolver a pobreza de União dos Palmares, de uma vez só, é mentiroso. Porque a situação nossa está demais. A cidade cresceu muito estruturalmente, em tamanho ela cresceu muito, agora em desenvolvimento zero. Ou se tem quem vai brigar lá fora, deputado federal, deputado estadual e prefeito por nossa cidade, a gente está fadado a cada vez pior. Primeiro projeto que eu tenho, União dos Palmares, transparência total e trabalhar com palmarinos, pessoas que queiram desenvolver nossa cidade. Claro que a gente sabe que a gente tem que fazer a coisa, é profissional. Onde precisar de um profissional, nós temos que ir buscar. Primeira coisa, a economia que hoje se encontra no Brasil não dá. Vou lhe dar só um exemplo. Hoje, a usina Lajinha para funcionar, no mínimo, o doutor João precisava de meio bilhão para funcionar essa usina Lajinha. Ele ia botar aí meia dúzia de gente trabalhando com as máquinas, ia pegar o dinheiro dele, ia passear, ia fazer essas coisas e ia embora. Agora, você, Nunes, pega meio bilhão de reais, joga aqui em União, no pequeno agricultor, no pequeno comerciante, no mototáxi, dessas pessoas assim, para aí você ver como eu e você que somos matutos dizer, a cidade vai fuviar de gente gastando dinheiro. Agora, pegar o dinheiro e botar na mão do mercado financeiro, estamos fadados a acabar. Então, na sua concepção, a agricultura familiar é a saída para o Norte dos Palmares? Sim, sem dúvida nenhuma. Não é que eu seja contra o agronegócio. Não tenho contra o agronegócio. Agora, só que nossa região não dá para o agronegócio. A União dos Palmares tem 42 mil hectares de terra. Em outra entrevista, eu já lhe disse, no Pará, Paragomina tem 159 milhões de hectares de terra. É 38 vezes o tamanho da União dos Palmares. Aí, quer criar boi, quer plantar soja, vai procurar essas regiões. Agora, União, com 42 mil hectares de terra, não tem como viver no agronegócio. A gente tem que ser da agricultura familiar. Porque se você estiver aqui nessa usina Lajinha, ou em qualquer terra, ou sem terra, ou vendido, ou doado, ou seja lá o que for, com gente produzindo, você vê a nossa cidade melhorar. Como é que o senhor tem custeado a sua candidatura? Ivan, é muito difícil a gente fazer uma candidatura, principalmente da maneira que eu faço. É muito difícil porque tem os interesses. Eu chamo, estou aqui, conclamo. Quem quiser vir para o PSOL, quem quiser ser candidato com o Carleão, quem quiser somar, mas as pessoas se omitem um pouco. E eu sei disso por quê. Porque no passado, quantas pessoas que começavam a me ajudar, as pessoas ficam cercando. Para que tirem as pessoas de perto, porque o interesse é o grupo maior, mas só ficam para eles. Como eu já fui candidato várias vezes, continuo sendo candidato. Vou costurando devagarinho. A população de União é quem decide, a população é quem decide. Se quiser que continue do mesmo jeito, vai continuar. Se não quiser, vai ter mais um nome. A gente fica um pouco triste, como eu já fiz várias vezes. Tem vários colegas aqui que desistiram, eu digo, eu não desisto. Minha família não quer. Rapaz, deixa disso. Mas é uma coisa que eu tenho comigo. Só para provar, não é que vou resolver. É só para provar que um administrador dá para pagar o seu funcionário em dias, dá para limpar a cidade, dá para dar uma saúde, o mínimo necessário, que total a gente não pode dar, uma educação, o básico, que iria provar só isso, que tem. E a primeira coisa, transparência é 100%. Onde as pessoas perguntam, e a Câmara de Vereador, como é que você trabalha? Transparência é 100%. Agora, não adianta, Nunes. O prefeito, os vereadores sabem que chegou 500 mil, 600 mil, o cara não presta conta. Presta conta, presta conta, que o dinheiro não é teu. E faça que dá certo. O senhor sentaria à mesa com o Mano? Eu já até perguntei isso. Eu gostaria de saber se o senhor evoluiu na resposta. Silvani, Kildi Freitas, Zéá, agora o doutor Paulo, que foi candidato à deputada federal pelo Solidariedade, enfim. Ou a sua candidatura é sozinha nesse caminho? Eu caminho para aí, Ivan Nunes. Você falou desse nome todinho, respeito todos, considero todos, mas já são envolvidos com alguma coisa. Ivan Nunes quer ser o vice do Carleão, aí sim, é uma pessoa nova, uma pessoa que nunca participou de nada, que não sabe dos esquemas, porque não adianta. Tem os políticos profissionais, tem os políticos profissionais, e tem quem quer fazer política. Eu quero fazer política, eu não quero ser político profissional. A gente está quase na mesma idade, Nunes, eu sei, eu vou para 60 anos já, tu também já está perto. Não tem para querer enricar, para querer fazer alguma coisa, não. O meu objetivo era mostrar que dá para fazer. Alternativas em União do Solmares são poucas. O senhor vê uma juventude que poderia melhor ser usada, ou ter caminhos outros? Teria, Ivan. Agora é muito difícil, a juventude, eu fui muito jovem já, já venho, já estou atingindo a maioridade, mas aqui é difícil. Porque eu sei a situação também, como é que fica a barriga. Eu sei da necessidade. Porque a melhor coisa do mundo que tem é você fazer oposição de barriga cheia. Você fazer oposição de barriga cheia é fácil. Agora, criticar o Nunes, por que está aqui ou por que está ali, é porque é a dependência das pessoas. Quantas pessoas que eu já fui candidato, que já tiraram as pessoas que estavam comigo. Eu saio candidato aqui, amigo meu, que volta em mim e eu não posso dizer o nome. Porque tem essa política nervassa, nojenta, chata, que só dá para acabar. E a gente vê, cada vez pior. Meia dúzia de gente se dando bem e o resto da população no mal. Nós tivemos os últimos gestores que não tiveram sorte e felicidade. No caso, Beto Bahia, ele foi mais perseguido pelo legislativo. Enfim, eu queria que o senhor comentasse o cenário político da última eleição. A questão do Beto, que eu participei, já lhe falei. Não adianta fazer acordo com grupo nenhum fora. Eu quero dever favor à população de União dos Palmares. Se quiserem, Carlos Leão, prestando conta, mostrando à população como é que se faz, eu estou aqui. Agora, ninguém, ninguém, vem a dizer, vou dar dinheiro a Carlos Leão, para depois o Carlos Leão ter que pagar. O que acontece é isso. O que a gente vê em União dos Palmares, nas gestões passadas, e nessa é que você faz acordo. Depois que faz acordo, tem que cumprir, porque se não cumprir, vai para a bala. Os caras são assim. E o que é que vai fazer? Carlos Leão não faz composição de acordo com ninguém. Agora, quem tiver, o político, o comércio, mototáxi, ou alguma pessoa que tiver com o Carlos Leão, o Carlos Leão sabe reconhecer. Mas não uma pessoa só. Sabe conhecer o coletivo. E eu acredito que só dá certo se trabalhar o coletivo. Se não trabalhar o coletivo, não dá certo. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Nós chegamos aqui, o senhor chegou até a se emocionar. E muito. Muito, porque isso aqui é a minha vida, né? Isso aqui foi como eu comecei, isso aqui é a minha história. Como eu disse a você, isso aqui faz parte da minha história. O primeiro, a primeira pessoa da minha família que chegou aqui, aqui, nesse ponto aqui, que ele foi, ele veio para aqui em 1934. Foi o tio Tonho Leão. Em 1934, o tio Tonho Leão teve aqui uma cooperativa, veio com o Apolônio Melo, Apolônio Júnior. E quando foi, em 1945, meu pai José Zusa, meu avô Zezusa, ficou aqui no Pindobal. E quando foi, em 1950, chegou o tio Miliano ali no Caípe. Essa é a minha história junto disso. Muito obrigado de vez, hein? O terreiro da usina voltará com outro candidato, tá certo? E sempre será uma grata revelação. Porque aqui no terreiro da usina é onde a nossa economia sempre foi efervescente, mas que agora está na contramão. O que é lamentável. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.